E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais uma vez vídeo de Warzone pro canal mano Tinha um tempo que eu não trazia vídeo desse jogo, mas saiu um modo bem legal que muita gente tem pedido pra eu jogar Que é o Resurgência Reburst ali solo, então eu resolvi tá escutando vocês e tá trazendo Então já sabe né, já deixa aquele likezão se foi um desses que pediu E se for novo e chegou agora mano, se inscreve aí porque eu tava com tudo de diversos codes Principalmente multiplayer aqui pro canal, então mano, se curte, tenho certeza que vai gostar do canal E vai me ajudar demais com sua inscrição mano, se é isso, fica aí com as gameplays Vou cair na prisão mano, vem aí, vamos de prisão O que eu quero é ação parceiro Que isso mano, é uma type, não sei o que Fica até uma arma Fica aí na ação Morreu, morreu, meu Deus cara Você foi destruída Mano, peguei uma ui aqui do chão, ela é boa no Ordonia pelo que eu tô ligado Tá chuva do mal mano, chuva do mal Eu despei aquele cara com a pistola foi brincadeira Mano, certeza que tem um cara aqui Toma Chora mais, chora mais bro Ai, tá na merda, tá na merda, tá na merda Quando eu mato, o cara ganha tipo um botezinho Boa né Já foi 3, já foi 3 hein Comecei um fire mano Mano, o barulho tá louco aqui em cima de mim E essa MP40 tá boa mano Caraca, acho que é a classe Tipo, tem refluxo de recuo, bala de fogo, caramba aqui Acho que eu sei passar Não tá boa pra cacete, olha isso mano Manito, manito, para de chora Acho que essa é a partida hein galera Eu tô aqui hoje no Battle Royale aqui Porque mano, vocês tem pedido bastante pra eu jogar essa Rebirth Solo Pra testar e tal, que eu vou gostar Mano, muita gente mesmo tem falado isso E eu não sou muito de trazer conteúdo de Warzone Primeira coisa, porque eu não sou tão fã assim de Battle Royale E segunda coisa, porque as vezes eu me esforçava pra trazer um vídeo De Battle Royale e eles iam extremamente mal Então, como eu falei lá na intro Eu peço pra vocês que se vocês curtiram esse vídeo Deixa o like aí pra ter o feedback Se vocês querem ou não Ter mais conteúdo de Rebirth aqui Ou Warzone, que seja No canal, porque quando eu trazia mano É o que eu disse, ia extremamente mal Então se tiver um feedback bacana, um feedback diferente dos últimos que eu tentei trazer Posso ser que eu traga mais Então deixa aí cara, não esquece de deixar o feedback aí nos comentários, nos vídeos E bora que bora, bora que bora Tamo bem pra cacete mano O cara aqui, olha o cara aqui Nossa, essa bala de fogo aqui mano Mano, tiki tiki eu já matei ele 3 vezes Tiki tiki tá muito pistola comigo Certeza mano Eu não tô afim de trocar essa MP40 não Eu fiz uma clá de MP40 ali Mas eu nem vi vídeo de nada De classe de boa Nem nada do Warzone Eu fiz ali De acordo com o que é o manjo do multiplayer né Só que essa aqui tá muito boa mano Então eu não sei se eu troco a minha por essa ou não Vou colocar ali Bebei mais um É o tiki tiki de novo mano Mano, o tiki tiki vai tá traumatizado nessa partida comigo mano Vem com a aula, vem com a aula Nessa MP40 aqui que certeza deve tá melhor que a minha classe mano Eu já tô com 6 kills com ela Vamos seguir né O time que tá ganhando não se mexe mano Tá com um ponte e tem um maluco bem aqui ó Será que ele tá em cima? Tô perando aí Pensa na clã tag Mano, essa partida tá muito boa mano Muito boa Levei 8, já levei 8 mano O cara pulou aqui Será que é paraquedas ou é um cara normal? Ui, que caceta mano Sai do bagulho aqui Tô de boa, tô de boa, tô de boa Tô de boa Tô puxando Então é puxo mano Então deixa comigo mano Caraca, eu tô jogando muito nessa partida Já é a minha quinta tentativa aqui de ir atrás mano E eu tô jogando bem pra cacete dessa Então vou aproveitar mano Ó, acho que é o tiki tiki aqui mano Tiki tiki só quer jogar aqui mano Tiki tiki mano Ele já me deu 6 kills nessa partida no mínimo Caraca, eu tô curtindo essa freneticidade dessa rebirth solo hein mano É o que vocês falaram mano Cara, não é um multiplayer nem nada do tipo Em termos de freneticidade mas Tá muito legal velho Pô, pra jogar Pra eu que gosto de jogar solo e tal E ir pra cima no DPD de squad É perfeito mano Droga, eu tô pobre mano Eu não tenho dinheiro pra comprar ali o bagulho mano Pô, tinha uma caixa de dinheiro aqui Era o que eu precisava O vante dura menos aqui Pelo que eu percebi né Atenção A ressurgência vai acabar logo Vamos trazer o recall Vante iniciando o voo A liquidação acabou Tem que voltar ao normal Ó, tá aqui Nao, mochilão O naviozão ficou louco ali mano Tem um maluco aqui em cima de mim velho Acabou de cair mas o meu vante acabou Eu vou levar ele Eu não tô a fim de gastar esse vante agora Guardar esse vante pro final E até agora eu nem usei nem M2 Foi tudo de MP40 de fogo aqui mesmo Ah, usei, usei Tô nem um para-quedas por aqui Certeza tem mais alguém por aqui mano É o cara que eu matei Mano, o cara é doido até muito rato mano Vante sem combustível Voltando pra reabastecer Aqui, aqui ó Sobre agora Ali Nossa Que que eu ia de base aqui mano Cara tá com um ataque de dispersão aqui em cima mano Eu quero muito essa vitória mano Quero muito mano Mas se não for vitória já tá bom 12 kills Pra mim é bastante Eu que não jogo o Orzone tá Uma boa partida mano O que mais rola no Orzone pra mim é o morrer No início da partida fazendo muita bosta Tem um cara que tacou o ataque de dispersão ali de baixo Aquela hora né Tô meio preocupado com ele Tá aqui no meio desse mato aqui Onde vem aqui mano Nossa o cara Parou demais Ai 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 mano Eu sempre faço merda nesse final do Orzone É sério mano Eu queria achar aquela MP40 Ai aquela classe é muito boa Olha ela ai O jogo sabe o que eu quero mano Toma ai Snoop Dogg Me xinga não Snoop Dogg Vai me xingar pra cá Não Snoop Dogg Toma, toma! Do nada só ta vindo um cara espetando em alto espaço, depois tu não ta vendo nem mais nada. O louco botou fogo no telhado bro. Essa eu comecei bem, 3-0 eu não morri ainda. Tem um louco atirando aqui. Mas ai, mas ai né cara. A mesma classe que eu. Ai dai Felipe. Põe aqui que tu leva os cara e eles vem te caçar instantaneamente na sequencia. Tem um espaço aqui não. É. É isso mesmo. Ai filho da mãe. Fala ai. A vingança Twitch. Escriju. Foi mal mano. Falei seu nome errado. É nóis. Peguei minha MP40 aqui. Eu não sei muito bem se essa é a classe ideal. Mas. Fiz uma aqui. Quero que seja. Porque aquela do chão é uma beleza mano. Nossa M4 ta muito boa no Warzone mano. Eu estou entrando na área. Fique de olho no céu. Punt sem combustível. Punt sem combustível. Tei. De boa. Atenção, a refugia vai acabar logo O banco com combustível, vou dançar A investigação acabou, os preços voltaram ao normal Esquios, hein Mas aí tu meteu o louco, né, mano Mas aí tu meteu o louco demais O banco está vindo O banco está chegando Uma equipe inimiga está rasteando você, cuidado Inimigo em trânsito na área, Bunch iniciando o voo Nossa, essa eu estou melhor que a outra, hein O cara está no estelho, aí acertei Já estou me sentindo melhor Nossa Pra uns shields Caiu aqui, hein Voltou, né Voltou, mas pena que eu estava com o último pingo do Vant Seu caramba Ai, estou com 14, mano Está melhor que a outra, mano Meu negócio é ganhar, mano Que vai ter uma parte da outra que eu vou pegar, mano Agora ganhar, mano Ganhar já é outra história, velho Eu não sei a malandragem do Orlonia, sabe Não vai, não vai Não vai Porra Não vai, não vai, não vai Errolando as ouvidas seguras Estou vivo Temos o jogo, temos o jogo Temos um jogo Ai, era pra ter Do JMP40 Ai, droga Velho Ah, mas tá de boa, mano, tá de boa Mais pra frente eu pretendo tentar pegar Mais vitórias aqui dessa Rebirth solo Mas pra mim tá de boa 15 kills aí nessa partida, pra uma primeira Vez jogando tá de boa demais Manos, então é isso Espero que vocês gostem, como eu disse E curti realmente esse conteúdo aqui De Warzone, quer ver mais? Deixa aí o feedback, porque como eu disse Eu não trouxe mais, porque tipo Eu me esforçava pra caramba pegar gameplays E a galera não curtia muito, então Se você curte Warzone e quer ver gameplays minhas Deixa aí nos comentários, deixa o like E se inscreve se for novo E é isso, mano, valeu, falou E até o próximo vídeo